Então a Carmen Lúcia está dizendo que o Tarcísio será cobrado. Vamos recapitular as coisas aqui, porque a mídia tenta passar pano no que realmente aconteceu, a gente mostrou aqui ontem, os fatos eles não gostam de apresentar. Mas o Tarcísio, que é um cara extremamente sério, o Tarcísio que a gente não viu criando nenhuma fake news até hoje, o Tarcísio que tem trabalhado, o Tarcísio que a própria esquerda não tem nada para criticar sobre, fez uma declaração muito séria. Diz que foram encontrados bilhetes do primeiro comando da capital, que é a Organização Criminosa de São Paulo, dizendo que era para votar no Boulos, instruindo seus membros a votarem no Boulos. Aí, coincidência ou não, nos presídios dá 72% de votos para o Boulos. Se dependesse dos presídios, o Boulos acho que tinha chegado no primeiro turno, meu irmão. Agora, tudo isso, nem a mídia podre conseguiu dizer que os bilhetes eram falsos. Nem a porcaria da mídia podre conseguiu falar, olha gente, esses bilhetes aqui, eles não são de verdade. Esses bilhetes aqui são fake news. Não, não, não. A própria mídia podre diz que os bilhetes são reais oficiais. O que? Só que do nada, do nada, eles ao invés de prenderem o Boulos, ao invés de investigarem isso daí, ao invés de ir nos presídios para saber o que está acontecendo, sabe o que fazem? Querem prender o Tarcísio, querem torná-lo inelegível, e ainda caçar a chapa do Nunes. O que? É, gente, é isso mesmo. Alguma informação para a gente repercutir aqui? Emílio está louco para comentar. Emílio, quarta-feira eu estou em Brasília, hein, velho? Que dia, Tony? Quarta-feira, chego aí. Opa, vamos nos encontrar então. Tem um compromisso na noite da quarta, depois eu te informo, na manhã da quinta, e desejo ter um compromisso na manhã da sexta. Depois eu informo a agenda aí para você. Quarta-noite já está confirmado, quinta de manhã também. Falta só o da sexta-feira, aí a gente vai confirmando para você. Bom, a gente vai te encontrar, vai estar à tua disposição, hein? Obrigado, Emílio. Fala, João. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, afirmou na noite de ontem que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será que responder juridicamente pelas declarações feitas sobre a suposta orientação de voto em Guilherme Boulos por uma facção criminosa de São Paulo. Apesar de ter se referido à fala do governador, a ministra diz que o caso já foi judicializado e, portanto, ela não pode se manifestar sobre o assunto para além de sua declaração. Ela foi questionada acerca do tema depois de um pronunciamento na corte eleitoral. Afirmou o seguinte, abre aspas, O que a justiça eleitoral faz é apenas dar cumprimento à lei. Quem pratica qualquer ilícito no dia da eleição, antes ou depois, responde juridicamente. Será dada juridicamente. Fecha aspas. Isso tudo, Pitólio, porque ontem, domingo, Tarcísio deu uma declaração dizendo que a facção havia orientado o voto no candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, que acabou derrotado pelo adversário atual prefeito da cidade de Ricardo Nunes, apoiado pelo governador do estado. Segundo o Tarcísio, houve interceptação de conversas por meio de uma ação de inteligência que mostrariam orientações de voto vindas de presídios. O TRE de São Paulo disse que não recebeu nenhuma informação oficial sobre o caso. Tarcísio deu a declaração aos jornalistas no Colégio Miguel de Cervantes, no Morumbi, local de votação do governador, sem apresentar provas. E Nunes estava ao seu lado. Horas depois, Boulos acionou a justiça contra Tarcísio por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, pedindo, inclusive, a inelegibilidade do governador pelos próximos oito anos e a cassação da chapa de Nunes, caso a ação seja julgada procedente. Você vê como é completamente surreal? Como dá um 360... What? Não, peraí, tá? Assunto sério. Nossa, uma facção. Nossa, coisa. Nossa, foi interpretada. Não, pode estar difícil que vai ser preso. What? How? Como? Segundo o documento apresentado à justiça, a fala de Tarcísio como governador do Estado no dia da eleição, durante o horário de votação, configura evidente abuso de poder político, além do uso indevido dos meios de comunicação também. Emílio, numa boa, é o terceiro turno da eleição, não vejo condição de se avançar, não vejo, mesmo porque é muito diferente do Rio. Eu vou insistir nessa história Rio-São Paulo dessa diferença. No Rio é o seguinte, é territorialismo. A facção está no morro tal, na comunidade tal, é assim que funciona. Então, aquela comunidade inteira, ela é dominada por uma facção, por uma milícia, que inclusive passa com motinho, carrinho de som, dizendo o seguinte, votem no tal, porque se esse cara não for eleito, aqui na comunidade vai subir a taxa do gás, a taxa da internet, vai subir a taxa. Porque no Rio é território. Em São Paulo, a facção não tem território. Ela está em todo lugar, mas vejo, é diferente do Rio, vejo que é um pouco mais sofisticada do que o Rio de Janeiro, a operação da facção em São Paulo. Por quê? Porque você pode estar num lugar, que você entende que é um local controlado e seguro, e ali tem infiltrados. Infiltrados, estou dizendo assim, desde o Poder Judiciário Legislativo, do Executivo, em todas as áreas. Porque eles não têm uma tatuagem na testa, não usam um boné do CPX, não estão com um fuzil na entrada da maré, é diferente de São Paulo. Então, Emílio, vejo que é um... Em São Paulo, o crime é curto. organizado. E aí vocês acham que quem que... Pra onde vai todo esse dinheiro? Pra quem? Ah, não, mas o sanduíche de merda com gosto de sorvete e de chocolate é a melhor opção para São Paulo. Todos eles, todos eles controlam todos os políticos, por isso que todos bateram num só, mano. Mas, enfim, isso é talvez um assunto muito... pra muito longe daqui. Um terceiro turno tentando encontrar um caminho pra atrapalhar agora Tarcísio em dois mil e vinte e seis. Lembrando que Tarcísio é um forte concorrente pra reeleição em São Paulo em vinte e seis. É, pra mim, o único caminho pro Tarcísio. Mas não vejo que isso prospere não, vê, Emílio? Não, Pitoli, isso não vai prosperar. Agora, a gente, cabe a gente comentar aqui que todo mundo aqui sabe quem faz campanha no Complexo do Alemão, com os cupinchas, a gente sabe em quem os presos votam. Lá no Rio Grande do Sul, os presos, os presidiários, eles se referem à Maria do Rosário como mãe. A mãe. Quando algum agente penal vai fazer, faz alguma coisa que contrarie os direitos humanos dos presos, eles falam que vão chamar a mãe. e a mãe lá é a Maria do Rosário. Isso foi dito pela minha amiga agente penal que agora foi eleita vereadora, a Mariana, a policial Mariana Lescano. Ela me contou isso. Ela vive a realidade penitenciária do Rio Grande do Sul. Ela foi eleita, Emílio? Foi eleita vereadora, foi eleita pelo PP. Ah, que legal. Ela falou com a gente aqui, né? Já falou com a gente. Ela fez uma abordagem certa vez num parque lá e prendeu dois miliantes. Você lembra disso? Ela estava paisana, né? Exatamente. E ela foi eleita merecidamente. Que legal. Foi bem eleita, fez mais de seis mil votos, Pitoli. Bom, não. É. E ela estava no PP. O PP lá no Rio Grande do Sul ele fez três vereadores e o PL fez quatro. O Coronel Ustra pegou a quarta vaga e os outros três que foram eleitos pelo PL no Rio Grande do Sul já eram vereadores. Então, Pitoli, a gente já sabe em quem os presidiários os traficantes eles votam, né? O que o Tarcísio fez na verdade é chover no molhado e a diferença do resultado nas eleições de certa forma jamais poderíamos dizer que interferiu a fala do Tarcísio interferiu porque o Ricardo Nunes teve uma vantagem tão ampla e o Boulos ficou lá pra trás. E aí, Pitoli, cabe também a gente ressaltar que o Boulos estava falando que eles têm que se reinventar agora. Não adianta. Já está cristalizada no Boulos assim como, por exemplo, na Maria do Rosário uma rejeição. Todo mundo já sabe que eles são de esquerda que são do PSOL que são do PT e eles não vão avançar pra cargos majoritários como prefeitos ou governadores nunca. É muito difícil isso acontecer, Pitoli. Espera a descrição, fortalece no like. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.